Beleza, beleza, nobres campeões, alô vocês, muito obrigado de novo, alô vocês, meus queridos amigos que estão sempre aqui nos assistindo, sempre fiel, qualquer vídeo que eu posto, estão aqui dando like, deixando comentário, isso é bom, valeu, muito obrigado, gratidão, agora meus amigos, vocês vão conferir várias moedas de prata, moedas do real, tem beija-flor de prata também, moço, eu tenho até uma delas na minha coleção, tem outras moedas de prata, tem da rainha Elizabeth, tem de vários padrões monetários aí, e moedas comemorativa também, das Olimpíadas, vai lá, agora é contigo, Oswaldo, manda ver. Vou mostrar para vocês esta moeda, olha, rainha, que Deus o tenha em um bom lugar, olha, moeda da rainha Elizabeth, olha, 1900, 1973, Os senhores estão vendo? Olha que moeda bonita, olha que coisa linda, olha, olha que moeda, é prata pura, meu povo, é prata pura, olha a grossura dessa moeda, é prata pura, meu povo, olha, olha bem, a grossura dessa moeda, é prata pura, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha nessa moeda, vou aumentar o foco, eu vou aumentar o foco, aumentei, aumentei e abaixou o preço, olha, não é flor de cunha essa moeda, eu tenho essa moeda faz mais de 10 anos, São 10 dólares, 10 dólares canadenses, porque é a Olimpíadas de Montreal, está escrito aqui, 1973, Olimpíadas de Montreal, Dê uma olhadinha nessa peça, meu povo, olha, tem um mapa, está aqui, 10 dólares de prata, prata altíssima, olha, a rainha, a moeda da rainha, deve ter 30 e poucas gramas de prata, 34, 35 gramas de prata, eu não me lembro bem, e é prata 999 ou 925, eu não me lembro, olha que moeda bonita, é prata pura, uma moeda totalmente grande, eu vou mostrar o quanto ela é grande, essa moeda aqui é da Eco, essa moeda aqui é da Eco, e ela está na cápsula, está vendo, essa moeda da Eco, já são 27 gramas, ela é maior do que a cápsula, olha bem, ela já é maior do que a cápsula, olha, é uma moeda muito grande, a moeda da rainha Elizabeth, está aqui, da rainha, eu só peço 550 reais, 550 reais, olha o tamanho dessa moeda, olha, olha o tamanho dessa moeda, perto da moeda de 25 centavos, olha, para vocês terem uma noção, essa daqui é da FAO, essa daqui é de prata, olha o tamanho dessa moeda, é uma moeda muito bonita, eu só peço 550 reais, e já vem com a rainha, quem quiser, pode me ligar, 550 reais, olimpíadas, olimpíadas de Monique, 1976, 10 dólar, aqui ó, 10 dólar, está aqui ó, meus amigos, meus amigos, olha que coisa maravilhosa, olimpíadas de 1992, Espanha, essa daqui vem com uma madeira, vem com um portinhola para fechar, é uma moeda de prata aqui ó, Barcelona 1992, meu povo, olha, Barcelona 1992, olha, certificado de garantia, olha, olha, vem nessa madeira, ela fecha, e vem essa moeda espetacular, olha que moeda bonita, olha, a moeda que nunca saiu daqui, olha, que coisa linda ó, preste bem atenção meus amigos, que moeda linda, que moeda bonita, maravilhosa, olha, Barcelona 1992 ó, olimpíadas de Barcelona de 1992 ó, deve ser arco e flecha isso daqui ó, está aqui ó, 2 mil patas, 2 mil patas, sei lá que bicho é, acho que é o bicho do outro planeta, mas deixa pra lá, o bicho que morde a gente, olha, que coisa linda, que moeda exclusiva, ela vem aqui ó, dentro dessa caixa aqui ó, ela vem aqui ó, está vendo, vou colocar aqui para vocês verem ó, e aqui ela vai, ela vem aqui ó, e ela, e ela fecha ó, está vendo, ela fecha ó, ela vai aqui fechando, deixa eu tentar filmar e fechar com a mão só, vai ser quase um milagre ó, está vendo, ela fecha, essa aqui é tipo um expositor e vai dentro dessa caixa ó, ela abre ó, ela fecha, só essa madeira vai custar um sei lá quanto, vai me dar 5 mil para fazer uma madeira dessa, eu não sei fazer não, olha, e é uma moeda de prata, prata pura, está aqui ó, certificado de garantia, prata pura, eu só peço 450 reais, olha que moeda fabulosa, não se esqueça, é prata pura meu povo, já para continuar, tenho mais uma moeda aqui ó, eco 92, que foi no Rio de Janeiro, olha o beija-frô meu povo, olha, está de ponta cabeça, vamos arrumar o beija-frô, arrumei o beija-frô, eco 92 meu povo, 2 mil cruzeiro Brasil, olha, aqui deve ser o morro, o pão de açúcar, né, aqui deve ser o pão de açúcar, olha que moeda linda, 1992, olha que coisa linda, eu estou falando aqui dessa moeda espetacular, eu peço 270 reais, olha que moeda, 270 reais, eco 92 meu povo, meu povo, meu povo, meu povo, meu povo, não, vou continuar o vídeo, está aqui ó, vou tirar as fal, olha aqui ó, olha aqui meu povo, que moeda linda, olha, olha, olha aqui ó, o banco central do Brasil, ela vem dentro dessa caixa ó, ela vem dentro dessa caixa ó, original ó, centenário do descobrimento da América, ó, coisa linda ó, de 1492 a 1992, olha, ela vem aqui ó, dentro desse coisa mais linda do planeta, olha, moeda 100% prata, olha a pátina que bonita, que coisa linda ó, olha que moeda linda, olha aqui pátina ó, Banco Central do Brasil, ó, Banco Central do Brasil, aqui ó, mais uma coisa aqui ó, certificado de garantia ó, tá aqui ó, foram feitas 500 peças, 5 mil, 500 mil peças, 500 peças, eu sei lá, 500 peças, é, tá aqui, 27 gramas, 40 milímetros, prata, 925, olha, tá aqui ó, certificado de garantia, tá aqui, além dela a caixa vem aqui ó, ela vem aqui também meu povo, olha, olha, vem nessa caixa muito, muito bonita, olha que caixa linda, olha, olha, quem quer, tô vendendo por apenas 500 reais, quem quiser, eu tô vendendo por 500 reais, ela vem nessas três caixas ó, nessa caixa, nessa, vem aqui ó, nessa aqui, com certificado de garantia, quem tá falando aqui é Oswaldo, São Paulo, São Paulo, quem precisar, tenho ainda esse álbum, como eu falo, álbum completo do Real, com DH, DH bandeira, vem também com a FAO, conjunto FAO, completo, álbum completo, vem álbum completo, por mil e duzentos reais, mais, quem tá falando aqui é Oswaldo, São Paulo, direto pro canal R.San, . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri